Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Na manhã desta segunda-feira, dois veículos colidiram frontalmente na Avenida CES Brasil, próximo à Escola Vicentina. Segundo informações, o veículo Corsa seguia no sentido centro-bairro, quando fez a conversão à esquerda repentinamente. Um Honda Civic, que entrava na cidade, não conseguiu parar e acabou colidindo frontalmente com o Corsa. O motorista do Corsa sofreu ferimentos na cabeça e foi conduzido ao Hospital Nossa Senhora do Carmo, pelo SAMU. Já o ex-vice-prefeito de TAPES, Patrício Farias, condutor do outro veículo, não sofreu ferimentos. Os veículos foram recolhidos ao depósito do DETRAN. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.